Fala aí, galerinha apaixonada do mundo cripto! Quem tá trazendo mais um vídeo pra vocês é o Halmar, o vídeozinho da Asta Network. Faz uns dias que eu não trazer vídeo dessa criptomoeda aqui no canal. Ela quer uma top de contratos inteligentes aí. Pra quem gosta, tá, pessoal, de plataformas de contratos inteligentes, você está falando da Asta Network. O market cap dela tá em 164 milhões de dólares, transacionando as últimas 24 horas, 5 milhões de dólares, bem baixo. Ela tem 3.9 bi de supply, de 7 bi que tem aqui de total supply. Ela tá valendo 4 centavos de dólar, mas ela já valeu quase 30 centavos de dólar, mais de 30 centavos de dólar. Então é uma criptomoeda sim, para ficar de olho. Vou fazer toda a análise pra vocês, mostrar o que tá acontecendo com essa criptomoeda, mas antes de mais nada, pessoal, deixa o like e inscreva-se no canal. A Asta Network, pra quem não conhece, quiser conhecer mais o projeto, dá uma olhada no site, é asta.network. Você vai pegar aqui tudo o que acontece dentro do site da Asta, pode dar uma olhada aqui, vai curtir muito o projeto. É bem legal, o site é bem explicativo, muito bom o site da Asta. Vou falar um pouquinho agora diretamente o que tá acontecendo, bem detalhado para os senhores, é que a Asta perdeu esse fundo que eu tinha traçado como suporte, e esse outro fundo aqui que eu tinha traçado como suporte também. Ela já chegou a bater 21 centavos de dólar, já chegou a bater 1,70 dólar na abertura da Gate Hill, e teve um outro topo aqui de 33 centavos de dólar, que é esse topo, eu acho, mais realista do que esse topo da abertura. Tendo em vista que ela tá perdendo esse fundo aqui, pessoal, dos 0,04 centavos e 10, tá? Então a gente tem que ficar de olho aqui, que se ela perder, vai ficar bem complicado para a Asta. Não tem indicadores porque ela é uma criptomoeda nova, mas ela está na Binance também, para quem quiser dar uma olhada. Pessoal, o semanal tá indicando queda, e veja que tá perdendo o fundo da semana passada, que foi em 0,41 centavos de dólar. Se perder esse 0,41 centavos de dólar, nós vamos ter um repique de queda maior. Vou colocar no diário para os senhores verem o que está ocorrendo. Bitcoin deu o drible da vaca em todo mundo, tá caindo bastante no dia de hoje, e tá levando a Asta a perder esse suporte dos 4,10, tá? Aqui fica o maior suporte da Asta se ela perder esse suporte. Pode ser que ela tenha uma queda bem mais acentuada do que parece, podendo até ganhar de um 0, a depender de como for, tá, pessoal? Pode dar grandes oportunidades para os investidores de criptomoedas que acreditam nos fundos, quando o Bitcoin bater entre 12 mil dólares, por aí pode ser as maiores oportunidades. Eu penso em colocar a Asta na minha carteira nesse momento, tá? Quando ela bater 12 mil, eu tinha colocado um pouco na minha carteira, vou colocar um pouco mais. Veja que tá difícil aí o gráfico, tá, pessoal? Se vocês analisarem muito bem, tudo que vem ocorrendo com a criptomoeda tá muito longe da média de 100, muito longe dessa abertura. Veja que ela perdeu toda essa consolidação aqui no diário e tá perdendo agora esses grandes fundos aqui que nós estamos observando. Veja que se ela perder esses fundos, não tem suporte mais, pessoal. É cair por cair mesmo, vai depender só do movimento do Bitcoin, e como ele vai movimentar-se pra gente ver. Não tem pivô de baixa, tá? Se ultrassar o pivô aqui, vai ficar muito aleatório. Tem que esperar mesmo o Bitcoin definir aqui para ver onde a criptomoeda vai parar, se ela vai parar nos 3 centavos, nos 2 centavos, nos 1 centavos de dólar. Ah, dependendo dela parar, eu compro muito, compro pouco. Vai depender, eu vou ficar de olho nisso aqui. Se nós olharmos o gráfico de 4 horas que vem, seguindo o Bitcoin, nós sim temos um canal de baixa sendo perdido nesse momento, canal de alta sendo perdido nesse momento. O canal de alta foi a curto prazo, veja aqui que nós temos os topos aqui, se você traçar os fundos, vai ver que tem os fundos aqui, estão sendo perdidos no momento desse vídeo, já começa a trabalhar fora do canal, então, quando começa a trabalhar fora do canal, a gente pode ver sim uma queda mais acentuada. Se perder os 4 ideias, pessoal, esqueça. Vamos só esperar para ver onde vai ficar, porque a análise fica mais complicada. Aqui não tem suporte, não tem parâmetro para a gente. Ah, pode parar aqui, pode parar ali. Não, não tem parâmetro, tá? É uma queda acentuada. Vamos ficar de olho no Bitcoin, talvez dê as maiores oportunidades. Eu venho falando isso com vocês há tempos. Então, o gráfico aqui, se você analisar, é de queda. Está trabalhando a média abaixo da média de 200, abaixo da média de 20. Os indicadores aqui estão dando queda. RSI, estocástico e MACD, cruzando para baixo. RSI, estocástico e RSI, cruzou para baixo. E RSI apontando para baixo para a linha de sobrevenda. Vamos ter aí dias difíceis na Asta Network. Se o Bitcoin não segurar onde ele está batendo aí no dia de hoje, pode ser uma queda mais acentuada para as criptomoedas. Então, vamos ficar de olho para os próximos dias, tá? Essa foi a minha análise da Asta Network. O último suporte aí a ser batido. Se bater esse suporte, vamos esperar onde ela vai fazer uma formação de fundo. Se você já chegou até aqui, aproveita, deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Seu like é muito importante para o crescimento do meu canal. E lembre-se, nada que eu falei aqui é recomendação de compra ou de venda. Fui, galerinha. Aquele abraço para vocês.